Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Elga do canal Primícias Garden hoje nós vamos falar sobre o Caládio, olha só que linda essa planta que eu tenho aqui com essa folha em formato de corações e essas pintinhas lindas, coloridas, olha só, parece que foi salpicada, né? de tinta, muito bacana, mas como vocês podem ver, as suas hastes, né? Já estão bem flexíveis, né? e poderíamos até pensar que é uma plantinha que está precisando de água ou com excesso de água porém, na verdade, hoje nós vamos falar da dormência dos Caládios, isso mesmo, agora no inverno algumas plantas costumam entrar em dormência, isso significa que ela começa a parar o seu desenvolvimento para de crescer e algumas plantas até chegam a perder as suas folhas, é o caso da Caládio que ela vai perdendo a tenacidade, né? dos seus raminhos, vão ficando amolecidos com o tempo essas folhas vão amolecendo, elas se desprendem do bulbo, tá? a Caládio é uma planta que possui um bulbo, vou mostrar para vocês daqui a pouco e aí fica só o bulbo na terra, muitas das vezes a pessoa por falta de conhecimento acredita que a planta morreu ou que a planta está com sede, ela começa a colocar água, aí cai todas as folhas e acaba jogando a plantinha fora e isso não tem necessidade com o Caládio, porque ela é uma planta que entra em dormência mesmo e isso é normal acontecer, então se você quer que eu te explique o que fazer quando o seu Caládio está entrando em dormência, você não pode perder esse vídeo assista até o final, vai ser um vídeo bem rápido, eu garanto para você que você vai gostar bastante de entender um pouco mais como cuidar dessa planta e se você gosta de vídeos assim, já se inscreve no canal, curte aí, compartilha, tá bom? mas deixa aquele like bem bacana para o YouTube entender que vocês estão gostando e indicar para outras pessoas então como eu falei para vocês, o Caládio é uma planta bulbosa eu vou agora então tirar aqui ela da terra para mostrar para vocês o bulbo dela, como que é e qual é o procedimento que vocês vão ter a partir do momento que ela começa a perder então aí que as suas folhas começam a ficar assim amolecidas, começam a amarelar ela tinha uma folhinha mais, amarelou, caiu, não é falta de cuidado faz parte agora do processo dela, tá? então nós vamos tirá-la aqui da terra rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo vamos jogar aqui na sacolinha para não fazer muita sujeira já estou vendo o bulbo dela aqui já, ó vamos fazendo assim, ó, você vai apertando nas lateralzinhas, ela vai soltando aos poucos quer não ter perigo de você quebrar, ó soltou com bastante facilidade, olha que linda, gente, as raízes aqui vocês podem ver que é uma planta bastante saudável, tá vendo? o que vocês vão fazer? limpa a terrinha limpa bem tá dando para vocês verem a raiz? olha que linda, gente e o que que vai acontecer? por enquanto, que ela ainda está com as folhas está com essa raiz bem bonitinha nós vamos deixá-la neste vazinho mesmo porém sem terra, tá? não tem problema, gente, essas raízes vão secar faz parte do processo nós vamos pegar aqui, ó vamos deixar ela aqui no vazinho sem terra e aqui ela vai começar a perder todas as suas folhinhas as folhas vão cair e esse bulbo vai começar a murchar ele vai ficar mais murchinho ele já está um pouco murcho aqui, tá vendo? se a gente apertar aqui ele está bem molengo então o que que vai acontecer? nós vamos deixar ele secar agora então vai cair as folhas depois que ele estiver seco se você quiser, você pode continuar guardando no vazinho, né? com nome, para não perder ou aqui na minha casa, como eu tenho bastante vazinho eu tenho bastante planta e a gente está sempre fazendo limpeza, né? nos vasos pode ser que não seja reconhecido como um bulbo e acabar sendo descartado pode acontecer então vocês podem colocar naqueles papelzinhos naquele saquinho, aquelas embalagens de papel colocar, grampear, escrever o nome dela por fora e guardar aí no seu armário no local que mais seco, né? que não tenha muita umidade e deixar lá até o início da primavera no início da primavera vocês vão pegar esse bulbo e vão replantar ele colocar na terra e ele vai rebrotar novamente vão sair novas folhas e vai crescer muito lindamente ele vai começar a se desenvolver mais e vai ficar bem bacana aí e vocês vão ver que vai valer a pena porque você pode perguntar para mim agora eu posso deixar no vazinho se eu não quiser tirar da terra? pode sim só não molha mais, tá? porque se você continuar molhando você vai apodrecer o bulbo do seu calágeno deixa ficar sequinho começar a perder as folhas guarda o vazinho lá e o bulbo vai ficar em dormência na terra não tem problema nenhum você não precisa tirar você pode perfeitamente deixar no vaso tá? a gente fala isso daqui para estar guardando porque tem pessoas que ficam ainda molhando ou deixando no lugar que vai ficar recebendo umidade e aí pode apodrecer, né? e fora da terra você tem condições a gente tá deixando ele mais sequinho, né? guardá-la direitinho para você não perder e é isso daí aí na primavera planta novamente, né? e o bulbo volta a rebrotar isso é a maravilha das plantas bulbosas plantas bulbosas sempre são assim quem conhece as amarilhas também são perfeitas perdem completamente as suas folhas e depois voltam a florir que é uma beleza fica a coisa mais linda o vídeo é esse deixa eu tirar essa colinha daqui que tá feio agora o vídeo é esse espero que vocês tenham curtido saber dessa dica dos caladios se vocês gostaram já sabe curte compartilha comenta vai lá no meu Instagram me segue no Instagram também que eu sempre trago vídeos informações muito bacana eu tenho certeza que vocês vão gostar tá bom? um grande beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau, tchau